Oi, estamos aqui no Game Station, João Vítor ali... Dá oi. Oi. Já vai? Já. Com quem? Eu sou a melhor do jogo. Oh, mentira. Como? Hã? Féreo. Féreo? Dá tchau. Pô, muito simpático. Vai não. Ótimo, tchau. Beijo. Obrigado. Eu te li. João Vítor. João Vítor. João Vítor. João Vítor. João Vítor. Hummm. 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 Que bonitinho certo. Dá um beijinho. Eu sou a melhor do jogo e de todo mundo. Ai, caralho. Tu perdeu pra mim. De quatro a um. Oh, mentira. Olha que mostra aqui. Tu tá ganhando de quatro. Quatro a um. Quatro a um. Só a melhor do jogo. Dá um. Simpão. Simpão. Quem não fazia? Simpão. Simpão. Mulher, tá bom ficar aqui o dia todo, não. Tchau. 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 Game over. É o time